Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBBRL 2024, e hoje é dia de eliminação. Luiz, Bia ou Chico, quem vocês querem ver fora da casa? Continuem votando, e agora vamos dar uma espiadinha. Ó, divide direitinho, Gabriel. Deixa comigo. Direitinho. Gente, tem que ser bem fino, tá? Pra dar pra todo mundo. Gente, não é possível que miséria é essa. Só isso que a gente tem. O clipe ele tá cheio. Pegou, pegou, hein? É um pra cá. Tá antifolente praticamente, né? Mas é bom assim que dá mais. Será que eu corto na metade, da metade? Ai, só faltava, né, cara? Isso é tudo culpa da Rafa e do Luiz. Enquanto isso, o VIP é lotado de comida, cara. Isso é maldade que eles estão fazendo. Isso é maldade, eles têm bolo que eu vi. Calma, gente, mas não é assim também, né? É tudo culpa. É, claro que é assim. Tudo que não é assim, olha como a gente tá. É culpa da Rafa. Gente, faz parte do jogo isso aqui, galera. Olha o tamanho do pedaço de mate. Não é tudo, mas você tá de sucesso que você quer ficar comendo. Não, não é possível que não tá com mate. Gente, vocês têm que entender que nem tudo é culpa da Rafa. Pra mim é culpa da Rafa, porque ela manipulou, ela manipulou o dinheiro. É, e a gente faz parte do jogo, gente. Vocês têm que entender. Pera aí, meu irmão. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Pra que isso, galera? A gente tá junto aqui, calma aí, não precisa disso. Não, eu vou te dar uma coisa assada que todos vocês querem defender a Rafa. Não é, é que tudo é culpa dela agora, pessoal. Vamos relaxar um pouco, né? Então você vai ficar feliz comendo esse tomate aqui, então. Tá feliz. Tá todo mundo comendo igual, só de pedir, só de pedir. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo barco. É, o Titanic, né? Caraca, tô tomando uma bela jornada. Gente, quem fez esse bolo? Gente, eu não sei, eu acho que foi alguém da produção, tá? É, eu tô, 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 eu tô. É, eu tô tô, eu 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 tô. Gente, esse bolo aqui tá uma delícia. Sérginho, você acertou em cheio. É, pô. Prova aí. Jogou? Gostou? Vou virar confeiteiro, pô, se eu não ganhar esse prêmio aí. Não, sério, vai fazer. Eu sabia desse seu talento. Tá vendo aí? Nossa. Nossa. É bom ter cozinha, né? Não, é bom, é bom, ainda mais aqui no FIP. Eu não gosto muito de cozinhar. Aí esse... É... É, olha aí. Ó, mas é uma coisa, eu lavo a louça. Eu super lavo a louça. Beleza, eu também, eu ajudo. Eu também posso ajudar. Lava a louça eu consigo. Eu posso tentar cuidar do almoço. Deixa a parte da cozinha aqui, esse fogão lindo, que deixa eu comer aqui. Então, Serginho tá já... Vamos fazer um brinde, gente? Um brinde? Ao VIVE! Ao VIVE! Olha só, mas vai ter volta, hein? Calma, calma. Pelo amor de Deus! Vamos comer, vamos, ó. Aqui, ó. Esse aqui é seu. Esse aqui é seu. Esse aqui é meu. Vai ser assim? Vou botar um surto antes? Não, vou botar um surto. Não, gente. Olha isso! Como que pode você tá aceitando isso assim numa bomba? Eu quero chorar. Cara, olha aqui. Eu não vi. Não me nasce impressionante quando eu tá comendo pão com ovo e tomate cru. Pega o ovo ali pra mim, por favor. Obrigado. Eu vou comer assim mesmo, né? Toma esse ovo. Você tá feliz aí passando pano pra eles e a gente vai ficar comendo isso? Eu gosto do pano com eles. Você tá gostando disso? Ah, eu acho bom até. A gente tem que acabar com o Rafa e Luiz, Fernando. Você quer ficar comendo assim pro resto do BBBL? Ou você quer comer a comida boa da VIP? Vamos lá, vamos acordar. Vamos acordar. Você tá entendendo que a gente tá aqui por causa deles? Eu quero comer. Porque na prova do anjo, quem ganhou o anjo? O Biel. E o Biel é amigo de quem? Da Rafa e Luiz. Eles falaram que era pra gente ficar aqui. Eles falaram que a gente quer ficar aqui. Você não acha que isso tudo não tá armado, não? É óbvio que tá armado. Mas o Biel é meu amigo também. É, mas então por que você tá aqui e não lá? Exatamente. Fernanda, o que é o conselho? Não cai na Demis. A gente tá aqui pra curtir o BBBL. É, cai na dele. Eu também acho. Curti esse BBBL, galera. Curti isso aqui. Curti isso aqui. A gente veio aqui pra jogar. E claramente você não tá jogando, né? Você tá querendo agradar seus amigos, mas você não tá se defendendo. Ou você fica com a gente que quer vencer, quer se dar bem. Ou você fica com esse aqui ó, que quer se contentando. É, que tá se contentando. Vai se contentar em terceiro lugar? Com essa miséria. Desculpa, eu não compactuo com a opinião de vocês. Então tá bom, então vai lá ser santinho em outro lugar. Mas o que vocês estão pensando? O que vocês estão pensando em fazer? A gente tem que acabar com eles, Fernando. Mas acabar é demais, não precisa se acabar assim. Tá bom, mas a gente tem que tá lá e eles tem que ficar aqui. Porque enquanto eles estiverem lá, a gente vai continuar aqui. Exatamente. E se a gente tá já na mira deles e você tá do nosso lado, você acha que você não vai entrar na mira deles rapidinho, né? Pô, você tá aqui com a gente, cara. Você acha que isso não foi de propósito? Me parece que teve treta na xepa, hein? E olha só que interessante. Parece que a Shirley também não tá se dando muito bem com a sister. Olha só. Eu já tô cansada disso, sabe? Mas quando eu ganhar esse prêmio, eu vou comprar um helicóptero. Ah não, quem vai comprar um helicóptero sou eu. Nossa, vou comprar muitos helicópteros, olha. Não, que helicóptero? Eu acho que eu vou fazer um tratamento no meu cabelo, acho que eu vou ficar ruivo. Ai, eu adoro ser ruivo. Ai, peraí que tá coçando aqui minha orelha. Ai, peraí. Acho que é pulga. Ai, não credo. Que nojo. Isso é nojento, cara. A melhor rua é a unha. O quê? Ai, rua é a unha mesmo. Ai, tá gostoso. Você tá pulga também. Olha só, vocês estão falando de mim? É isso mesmo? Vem falar na minha cara. Poxa, eu tô maluca. E vocês falarem meu nome sim. Ó, se vocês tem um problema comigo, ô Shirley, Rafa, fala comigo. Mas não fica falando pelas costas de novo. Não, peraí. Ninguém que fala pelas costas, cara. Ai, mas por que eu ouvi você falar mencionado o nome? Ninguém tá falando de você ser maluca, garota. Você me empurrou. Você me empurrou. Você me empurrou. Tá gravado, Shirley. Ela gravou em casa. Eu vi, eu vi. Ela se jogou. Ela se jogou. Ela se jogou. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, menina. Eu tenho certeza que ela se jogou. Você é muito maluca, cara. Eu acredito que você me empurrou desse jeito. Não, mas tá gravado. Você foi de cara de pau mesmo. Cara de pau, você acabou de me empurrar. Calma, calma, pô. Calma. Você viu. Você viu tudo. Eu tava conversando ali com o Biel, pô. Você já... Forçada. Forçada. Não tô nem acreditando. Eu que não tô acreditando em você. Sério, você tá rindo? Você não vai rir quando você for expulso. Caraca, você vai rir quando você for expulso. Caraca, você vai rir quando você for expulso. Caraca, você vai rir quando você for expulso. Fica assim não, pô. Amizade, pô. Tá com quantos quilos aí? Ah, você deve tá com uns trinta, quarenta. Tá muito pesado. Deixa eu ver aqui. Ah, cinco. Cinco? Cinco só, gente? Gente, 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 gente. Vocês não tão ligado no que acabou de acontecer, né? Mano, calma. Respira, respira, calma. Fala. Você vai falar. Senta, senta, senta. Não, calma. Mano, eu tava na piscina lá, de boa, tranquilo. Do nada a Bia chega na piscina. Não, senta, senta, senta. Do nada a Bia chegou, a Shirley enfrentou ela. Quem é a Shirley? É, eu não vi direito, mas a Bia que era a piscina. Eu acho que a Shirley empurrou ela, velho. Mano, vocês não tão acreditando. Mas ela vai ser expulsa, cara. Expulsa? A Shirley expulsa? Vem, expulsa. Meu Deus, a Shirley expulsa não, gente. Eu não vi direito, mas deu ruim, deu ruim. Meu Deus, gente, tô preocupada, tá? O que aconteceu, gente? Ai, o Biel falou, o que houve? Calma, Shirley. O que aconteceu? Você vai ser expulsa? Não, não é nada disso. A Bia, ela é maluca. Eu tava conversando com ela e ela se jogou na piscina. Foi, foi. Não, mas você empurrou ela e não encostou nela. Eu nem relei nela, eu nem relei. A Rafa tava ali, ela viu tudo. É, eu vi tudo. Aliás, além da Rafa, tava o Biel, tava o Serginho. O Serginho, eles viram. Ela caiu, ela se jogou. Shirley, não se preocupe, eu acredito em você. E outra, o Brasil tá vendo. Eu nunca pensei passar por isso, gente. Shirley, o pessoal sabe se você empurrou ou não empurrou e outra. Eu não empurrei ainda. Eu acredito. Mas será que vai passar que eu não empurrei, gente? Eu espero que sim, Edição. Tem que mostrar isso. Vai mostrar, Shirley. Eu tô com você. Você empurrou ou não empurrou? Não, claro que não. Você acha que eu faria isso? Não, eu sei que não, meu amor. Tô aqui do seu lado. Obrigada, é importante pra mim. Claro, eu vou voltar aqui sempre te protegendo. Que fofo, Rafa. Eu amo você, entendeu? Acho que rolou um clima. Você pode contar sempre comigo aqui. Obrigada, obrigada. Aqui e lá fora também. Isso é importante. A gente não tá aqui só pelo jogo. A gente tá aqui pela vida. Você não vai ajoelhar? Vou, é claro. Olha só, não fica mais bonito? Fica, fica bem mais bonito. Obrigada, cara. Ai, Fernando, Fernando. Deu ruim lá embaixo, cara. O que foi? Tá rolando mó treta. Ela parece que a Shirley empurrou a Bia na piscina. O quê? Tô falando de expulsão. O Gabriel tá desesperado. Pô, a Shirley nunca faria isso. Eu acho que não. É, eu também acho que não. Eu também acho que não. Faria sim. A Shirley faria isso sim. Eu não tô falando com você, não. Eu não tô falando com você, não. Eu não tô falando com você, não. Vocês tão falando ali à frente? Ela faria, ela empurrou. Eu sabia que a casinha quer ir pra ela. Eu sabia que a casinha quer ir pra você. Eu sabia que a casinha quer ir pra você. Você já sabia disso? Você tá arquitetando isso, então? Não. Você tá gaguejando? Na vida? Ah, Luiz. Depois eu vou pensar. Fala isso pro Gabriel. Fala isso pro Gabriel. As câmeras tão aí. Pode ter sido isso, cara. Desarmaram. Claro que não. Claro que não é armado. Você acha que a gente ia armar uma bacharia dessa? Você viu ele gaguejou? É isso, cara. É isso. Tá dando uma de hate aí, mas tá igual uma planta dormindo. Ficou abraçadinho com a roupa da Rappi Luiz. Isso aqui foi ele. Eu nem vi que era do Rappi Luiz. Eu nem vi que era. Mas ele tava aqui assim. Tava abraçado. Mentira, mentira. Eu nem vi ele. Você acha que eu li isso aqui, cara? Eu sei que nada a ver isso. Eu vou trocar de roupa, né? Porque daqui a pouco é eliminação e... Eu não quero isso aí, não. É, bota uma roupa bem bonita pra você ver no ao vivo. Ou você ser eliminado. Eu não vou ser eliminado. Tá bom. Vamos ver quem vai ser eliminado. Aproveita seus últimos minutos. Um dia muito movimentado de BBBRL. Mas e aí? Empurrou ou não empurrou? Chegou o momento agora da gente ver o replay e mostrar pro Brasil inteiro o que que realmente aconteceu. Como vocês viram por outro ângulo, a Shirley não empurrou a Bia. Vamos então falar isso pros outros brothers. Olá BBBRL! Parece que a Bia tá conhecida como a rainha das tretas, hein? Primeiro com a Rafa, depois com a Shirley, hein? Bem, essa treta não foi o que comecei, né? E todo mundo viu. Sei não, hein? Bia, nós revisamos a cena e parece que a Shirley nem encostou em você. Portanto, Shirley, você continua no programa. Hã? Davi? Davi? Por favor! Vai errado! Vai errado! Pintilando no programa! Valeu! Valeu! Valeu contigo naquela hora, pô! Ela não falhou isso! Não é possível! A Shirley não tem cara que faria isso! Eu falhei! Não é possível isso! Ela não faria isso! Mas você tá me empurrando! Você acha que ela caiu sozinha? Ele já tava afiquetando isso! Você tá me empurrando! Eu acho que tá me empurrando! Na hora que ele gaguejou, já sabia tudo! A gente tá me chamando de mentiraça! Ele tava afiquetando! Tava afiquetando! Você gaguejou naquela hora, já sabia de tudo! De tudo! Ah, você não tava lá! Nós seguimos com o BBBRL! As votações estão sendo encerradas agora! Vai dar com você! Você vai ficar, Luiz! Você vai ficar, amor! Você vai ficar! Você vai ficar! Você vai ficar! Ó! Você agiu muito errado! Eu acho que você tinha que repensar... Ah, tira a mão de mim! Pelo amor de Deus! Caraca! Eu só tô dando conselho! Fica quieto! Fica na tua, por favor! Eu ia ser eliminada! Eu não falo com essas pessoas não, Sergi! Você tá se intrometrando onde você não foi chamar! Nossa! Você não tá vendo que eu tô nervosa aqui? Que eu tô empurrando a te batatar? Não começa! Eu não sou Baltazar não, tá? Hater! Luiz, Bia e Chico! O BBBRL é um evento muito inspirado aqui no YouTube e os fãs nos enchem de comentários perguntando de quando vai acontecer, de quem vai participar e nós escolhemos a dedo cada um de vocês. Acontece que não é o número de seguidores, não é quem você namorou ou quem você deixou de namorar. Não é sobre ser fã ou ser hater. BBBRL é sobre personalidade. A gente, aquela pessoa que vai ser amiga, aquela pessoa que vai dar a mão. O vencedor é sempre a pessoa mais justa da casa. E me fala, existe justiça quando você se planta briga? Acredito que não. E a eliminada de hoje é você, Bia. E aí? E aí? E aqui? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa prova tá errada, isso é coisa de computador, isso foi importado. Obrigado, Xília, obrigado, Gabriel, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Ela mereceu, ela mereceu. Tá vendo o que ela fala? Não cai lágrima, não cai lágrima. É choro falso. É choro falso, não tem lágrima nenhuma. A gente tá vendo, viu? Vamos tirar logo ela, vamos levar ela até a porta logo, né? Vai, vai, vai. Mais rápido ela sai da casa. Eu sou uma loba, pô. Uma loba. Vai embora logo. E eu vou ganhar esse prêmio pra você. Você viu que ela veio pra cima, você viu que ela veio pra cima. Não pode falar assim com ela. A porta é por ali, a porta é por ali. Vai, 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 vai. Não vai abraçar não. Isso. Vai abraçar ela, Luiz? Tá, tá. Ela tá me abraçando. Leva essa garota. Luiz, você é muito pior. Leva essa garota. Leva essa garota. Leva essa garota. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já foi, já foi, já foi. É, vai embora. Já vai embora. Já vai embora. Ó, não fica feliz por tanto tempo assim não, Rafa. Que eu vou voltar na repescagem. 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 Tchau. Tem repescagem? Tchau. 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 Bia, não. Bia, você não pode ir embora. Cara, mas eu quero saber. Eu vou manter minha cabeça erguida. Sabe por que esse problema foi todo? Isso. Você vai sair com a cabeça erguida. Você não vai deixar isso te abalar. Porque eles estão se juntando contra a gente. Escuta, não se deixe abalar também. Não vou deixar. Você tem que se manter firme e forte. Sim. Eu sei que você está sozinho aqui agora com esses esquisitos. Sozinho nesse jardim botânico, cheio dessas plantas aí. Mas olha, vai ficar tudo bem. Eu vou estar torcendo por você. Tá. E eu vou ganhar esse prêmio. Eu vou levar esse prêmio. Eu vou emmenagear você. Eu vou por você. Você foi meu melhor amigo aqui. Obrigada. Fica bem. Vai. Tchau. A gente se vê. Atenção. Nós interrompemos a sua programação para dar uma notícia muito importante. Nosso show está chegando em Belo Horizonte. É isso mesmo. Dia 27 de abril, às 5 horas da tarde, no Minas Centro, nós temos encontro marcado. Um espetáculo para toda a família. Muito divertido. Lembrando que no final a gente tira foto com todo mundo. Link para compra na descrição. Esperamos vocês lá. Sabe bem que é verdade o Face e pensa que é o tal. Aí sim, galera. Maravilha. Deu bom, deu bom. É nóis. Valeu. Obrigado, Brasil. Eu te falei que você ia ficar. Eu falei. Foi até melhor a Bia ter saído logo, sabe? Porque, sei lá, a Rafa já estava ficando chateado. Eu acho que o público viu isso. Eu também acho. Mas o próximo tem que ser o hater. Isso vai ser. Tá vendo? Nem precisava ficar tão nervoso, pô. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Ainda bem. Eu te falei que ia dar certo. Agora o Chico vai sair. Que isso? Que isso, Luiz? Cadê você, Luiz? Tá nervoso ainda, cara? Ô, ô. Isso não foi louco. Caraca. Comeu presunto com papim. Tá nervoso, velho. Tá nervoso, velho. Deve ter sido perdido, cara. A comida da Chico naquele ovo. Não fui eu, não, cara. Cara, quer saber? Eu vou pro meu quarto, vou dormir, porque amanhã tem prova. Quero nem saber. Vou vazar. Fala pra vocês. Até amanhã. Tá bom então? Valeu. Pronto, então o próximo é o hater. É isso. Hoje é meu último dia aqui na Xipa. É? Por quê? Hoje tem prova do líder e eu tenho certeza que eu vou ganhar. É mesmo? Tá confiante? Opa! E aí? Aí eu saio. Eu acho que eu já emagreci aqui. Ah, aqui na Xipa. O VIP é muito bom. E aí? É mesmo? Se você ganhar, isso me leva pro VIP. Claro, claro. Me leva pro VIP também, né? Lógico. Ah, sim. Distribuir VIP hoje. É. Deixa comigo, deixa comigo. Beleza. Bia, eu te acho bem forte aqui no jogo. Ah. Deixa eu tirar um negocinho aqui. E olha que eu tô malhando um pouco até. É? É. Não, mas eu acho que você vai conseguir mesmo assim. Você acha? Aham. Obrigado. Ter você aqui me apoiando é muito importante, você sabe, né? Ah. Galera, eu vou ali me preparar pra prova, tá bom? Ah, beleza. Até depois. Até. Você é bem incrível, na verdade. Obrigado. É esquisito um pouco às vezes, mas incrível. Ah, é. Obrigado. Chegou a hora mais esperada pelos brothers, a prova do líder. Será que a Rafa vai manter o reinado dela? Pois é, os brothers já estão no local da prova e vamos começar. Vocês terão que subir a rampa escorregadia, pegar a bandeira, escorregar pela rampa novamente e apertar o botão. Entendido? Sim! Então, vai estar valendo na minha contagem em 3, 2, 1, valendo! Essa prova ela é muito difícil, porque o sabão escorrega muito. Parece que o Gabriel e o Luis estão indo muito bem. Quem será que vai ser o novo líder? Vai, Gabi! Não! Vai, Gabriel! Ah! 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 E por isso que hoje eu vou levar a Shirley para o VIP. Obrigada! Eu vou para o VIP, né? Claro! E é só isso. O quê? Vou levar só a Shirley porque assim sobra mais comida gostosa para a gente. E eu acho que o resto do pessoal vai entender com certeza essa minha escolha. Afinal, a gente já criou tantos laços bonitos aqui dentro. A galera vai entender que a gente realmente está com fome querendo comer comida gostosa. Né? É, acho que sim. É isso aí. Só nós dois lá. Obrigada. Vai sobrar mais para a gente. Valeu, galera! Tamo junto! Tamo juntão! Todo mundo junto aqui! Valeu, galera! Valeu, Shirley! Ah, eu fiquei chateada, sabe? Eu não gostei da atitude dele. Ele quis botar só a Shirley no VIP. Eu também acho que ele vacilou muito. Três pulseiras sobraram e ele não deu para a gente. É, e ele falou que a gente estava junto, que a gente tinha que se unir, que era todo mundo aliado, mas nessa hora não é. Mas sabe por que ele fez isso, eu acho? Ah, por quê? Porque quando você foi a líder, você não deu VIP para ele, né? Mas eu dei para a Shirley! Mas, pô, é ele que era o líder, ele que foi o líder. Ah, mas e se ele gosta tanto da Shirley é assim, né? E aí, gente? E aí, Bel? O que que deu? Ah, eu estava conversando sobre o Gabriel, que ele não deu VIP para ninguém só para a Shirley. Mas ele queria ficar junto com ela. Você apoia isso? Não, não é que eu apoia, gente. O negócio é porque eles estão gostando um do outro, né? Tipo assim. Ah, mas tipo, eles tinham mais três pulseiras, não era? É, não. Eles poderiam ficar lá juntos no quarto do líder, mas poderiam ter dado VIP para a gente. Cria privacidade, gente. Mas não é, cara. O quarto do líder eles vão ficar juntos. Mas tem que ver com os olhos deles. Se coloca no lugar dele. Ele queria ficar com a Shirley. Ah, não, não. Bel, acho que não faz sentido não, hein, Bel. Não, não. Eu acho que tem a ver com a estratégia do jogo dele, mas eu acho que ele está se queimando lá fora. E, ó, outra coisa. Ele está muito apaixonado na Shirley e ele está assim, ó. Ele não consegue olhar para nenhum lado. Só olha para a Shirley. Mas os dois são aliados. Fato. Mas ele falou que ele é nosso aliado. Você não escutou lá no quarto? Sim, ele é nosso amigo também. Amigo que não leva para o VIP? Não faz sentido, Bel. Não faz sentido não. Acho que a gente tem que formar uma aliança aqui, ó. Aqui. Nós três. Tá, beleza. A gente tem que desenvolver uma estratégia melhor então. O que vocês acham que tipo assim... Porque a minha estratégia é tirar a galera mais forte. Entendeu? Tem que se tirar assim a galera mais forte. Sim. Exemplo é o Chico. Não, para mim... O Chico fica assim. Porque ele está fazendo todo mundo ficar contra todo mundo. Não, para mim o mais forte é você. Eu? Você. Então a gente... É. Não, gente. Mas eu estou com vocês, pô. A gente é amigo. É, está com a gente. A gente é amigo há muito tempo, entendeu? O negócio é esse. Então assim... Você está pensando que tem que ir na Shirley então? Não, no Chico que ele falou. No Chico. Mas você acha o Chico forte? Ele é forte. Ele está colocando todo mundo contra todo mundo. Ele não tem torcida lá fora. Ele não tem torcida. Ele chegou para mim falando mal de você, Rafa. Ele falou isso? Falou. Ele chegou falando mal de você para mim. Então... Entendeu? Então não pode ser assim. É. Eu conheço vocês há muito tempo. Então assim, não tem como. O que a gente pode fazer é começar a tirar a galera mais forte e vamos ver no final. Entendeu? A gente tem que se juntar para poder tirar todo mundo. Aí tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Até sobre a gente. No final depois a gente decide exatamente. Vou pensar na melhor estratégia para votar, mas ela está um pouco confusa na minha cabeça. Não é? Está difícil. É. Vamos aguardar as próximas provas, as próximas coisas, os próximos acontecimentos. Mas a gente não pode deixar isso abalar, gente. É, não. A gente tem que ter muito psicológico. Sim. E ver quem que ele vai mandar, né? É, exatamente. Chateado eu fiquei, chateado eu fiquei. Não, todo mundo ficou chateado. Quem não quer está no VIP. É. Quem não quer, né? Mas acontece, gente. Acontece. Quem sabe na próxima. É. Eu quero ganhar essa prova do líder. A próxima prova eu vou levar. É. Eu vejo tudo também. Opa, opa, opa. O que é isso? O que foi? Você ia passar reto por mim, impressão minha. Hã? Você não deu boa tarde para o rei. É brincadeira? Esqueceu? Meu Deus. Esse aqui é o meu reinado, querido Fernando. Meu Deus do céu. E você tem que me respeitar mais, viu? Estou achando que você está, assim, um pouco com o nariz em pé. Eu estou com o nariz em pé? Sim, sim, sim. Você está se achando a última bolacha do pacote. Parece que tem um rei na barriga e eu que estou com o nariz em pé. Eu sou o líder, você esqueceu? Eu sou o rei aqui no momento. Eu que mando, tá? Esse é o meu reinado. Ah, tá. E digo mais, se você continuar com essas atitudes assim, eu posso até te indicar para o paredão, viu? Pode indicar, não tenho medo não. O Brasil está vendo o que você está fazendo aí. Se achando muito. Você não errei coisa nenhuma, você é o líder por pouco tempo ainda. A mesma coisa. Todo mundo sabe que era a mesma coisa. Parece que os brothers não ficaram muito satisfeitos com a escolha do Gabriel. Hora da prova do anjo. E essa vai ser uma prova de sorte. Quem será que vai encontrar mais rápido o anjinho escondido no meio das bolinhas? Os brothers já estão se posicionando, todos vendados, e no meu sinal vai estar valendo. Na minha contagem. 3, 2, 1, valendo! Ué, mas esse é pra onde? É pra onde? É pra onde? O que a gente tem que fazer? Ele já explicou, vocês prestaram atenção, né? Tem que achar uma pessoa. Sai! 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 Marcou! Não sei. Alguém fala pra mim. Alô! 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 Puxando meu pé. Eu achei um negócio aqui. Opa! Tem uma piscina! Piscina? Piscina onde? Ah, vocês estão roubando aí. Cadê vocês, gente? Tem piscina! Tem piscina! Aonde? Ah, achei! Isso! Pera! É de bolinha! Sai, sai todo mundo! Eu que vou ganhar! Eu que vou ganhar! Sai! É uma bolinha dessa aqui? É uma bolinha de alguma cor? O que é isso? É um anjo, gente! Ele falou! Eu não sei! Alguém segura o hacker! Eu não sei! Alguém segura o hacker! É um anjo! Segura o hacker! É um anjo! Tá ligado, né? Ai! Achei! Achei! É uma bolinha! É isso? É um anjo! Gente, se virar a piscina assim, ó... Não! Aí! Mas e agora? Cadê? Alguém achou um anjo! Alguém achou! Opa! Achou! Achou! É isso aqui? É isso aqui? Achei! 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 É um anjo! É um anjo! É um anjo! É isso aí! É isso aí! Pode ir na venda? Pode ir na venda? Pode! Aê, Fernando! Boa, moleque! Parabéns! Parabéns! Parabéns, mano! Parabéns, moleque! É, valeu, valeu! Parabéns! Parabéns! Uh! Parabéns, Fernando! Você venceu a prova do anjo! E como vocês sabem, todo anjo tem ao seu lado um monstro! Dessa vez, duas pessoas vão ter que ficar fantasiadas! Uma de planta e uma de jardineiro! E toda vez que o alarme tocar, o jardineiro vai ter que regar a planta! Então, como dizem, se você quer realmente conhecer uma pessoa, dê poder a ela! E depois de alguns acontecimentos, eu já sei quem vai ser o monstro de hoje! Então, eu vou dar meu monstro pra você, Gabriel! O quê? O líder! O líder! Vai tirar ele pro VIP, cara! Queridão, queridão, eu sou o rei! Não, não, não! Você não pode dar monstro! Ô, Reinaldinho! Não é que rei não pode ganhar um monstro? Explica pra mim! Sim, Gabriel! Todos podem ser indicados para o monstro! Meu, não é justo, gente! Não, não, mas eu sou o rei! Me dá a sua mão real, por favor! Obrigado! Toque devagar, né, meu amor? Aqui! Aproveite, tá bom? Sinto muito! E como o Gabriel me reclamou também, Shirley, não é nada contra você, mas ele reclamou de ter ficado longe de você no VIP quando a gente tava na xeipa juntos, então, é... Mas eu torci por você! Eu achei que a gente era vivo! Guardas, prendam! Eu quero que vocês fiquem juntos, entendeu? Fiquem juntos, então... Não! Ele vai te colocar no paredão! Isso não vai ficar assim! Ele vai te colocar no paredão! Isso não vai ficar assim no Reinaldo! O Brasil tá vendo! Tira o olho do VIP, cara! Cara, ele vai te botar no paredão! Ele tinha mais três pulseiras pra dar pro VIP, ele não deu pra ninguém! Tá, mas eu não te fiz nada! Mas você vai abandonar ele? Ué, claro! Ai... Não podia ter dado pro rei, desculpa! Deixa ali! Cara, acho que tu errou! Não sei! Lembra da estratégia! Estratégia importante agora! Tem que ter atenção agora! Tem que ter atenção agora! Voltei, BBBL! Olá, Renaldinho! Olá, Renaldinho! Olá, Renaldinho! Olá, Renaldinho! Que semana agitada foi essa que tivemos, hein? Essa semana o anjo não vai ser autoimune! Mas, Fernando, você vai poder imunizar alguém! E aí, quem que você vai imunizar hoje? Então... É... Hoje, mais cedo, eu vi umas conversas, né? Eu tava presente nessas conversas e eu vi que uma pessoa, que é muito importante pra mim aqui dentro do jogo, tá ameaçada, né? Então, eu acho que hoje, por mais que a gente tenha tido um desentendimentozinho, né? Nessa semana, eu vou dar meu... minha imunização pra Rafa! Que? Pra mim! Poxa, obrigada! Poxa, obrigada! Poxa, obrigada! Poxa, a gente aqui, cara! Esqueceu da gente! Não, mas... Obrigada! Poxa, obrigada! Tá na estratégia, cara! Muito bem! A Rafa, então, não vai poder ser votada! E Gabriel, nosso líder! Nosso rei! Conta aí! Vai votar em quem? Bem, Renaldinho! Hoje, eu fiquei pensando muito, né? Em quem é que merecia esse voto! Eu tenho uma boa relação aqui com todo mundo da casa! Todo mundo ficou bem feliz com o meu reinado aqui dentro! Mas, eu preciso, enfim, indicar alguém! E hoje, eu vou indicar uma pessoa que eu tô achando que tá sendo planta aqui dentro! Iiiiih! Mas assim, eu adoro planta, tá gente? E é você, Fernando! Eu? Meu Deus! Você vai votar em mim? Mas planta é uma coisa muito linda! Esse é o motivo que você tá votando em mim? Porque eu sou planta? É, mas é uma coisa boa! Você tá de regador de planta! É... E aí você tá querendo tirar a planta! É, mas assim, não é nada pessoal! Por favor, não leva pro lado pessoal! Isso aqui é um jogo, lá fora é outra coisa, Fernando! Tá bom? Tá! Mas meu voto é nele mesmo hoje, viu, Renaldinho? Planta, por acaso, faz isso aqui? Faz isso! Faz isso! É lindo! Planta é linda, gente! Ah, calma aí os ânimos, galera! Dá uma segurada, segura aí, calma! Vou tirar o cara do VIP e tu tá reclamando! Eu falei, na estratégia! Pessoal! Hoje a nossa votação vai ser aberta! Começando por você, Gico! Vai votar em quem e por quê? Bem, Reinaldinho, quando a gente entra... É Reinaldinho! Reinaldinho! Com licença, eu estou falando a minha vez. Quando a gente entra num programa desse, a gente não imagina que vai acontecer o que tá acontecendo nessa casa, que é o que eu tô vendo ultimamente. Que é uma perseguição com a minha pessoa, esses dois aí, coloridos. Eu já estou... Você é hater! Licença que eu estou falando. Eu já tô por aqui com vocês e aí me vem essa pataquada de o Fernando imunizar a Rafa. Então, assim... Ela é minha amiga, é o imunizar. Não interessa, mas você sabe que ela tem que sair. Porque eu tô mostrando pro Brasil inteiro e o Brasil está vendo que ela é uma falsa. Sim! E que ela... Ela tá manipulando tudo aqui dentro. É tudo manipulado. Eu tô achando tudo manipulado. Então, calma! Infelizmente, eu não posso votar na Rafa, né? Porque, infelizmente, querendo ou não, ela tá forte aqui dentro, porque tá tudo manipulado. As pessoas não têm senso crítico, o pessoal de casa, né? Eu vou ter que votar no segundo pior, que é o Luiz. Tá brincando? Nossa! Você sabe que eu ia votar em você? Ó, que surpresa! Que surpresa! Que surpresa! Que surpresa! E nesse você sai. Ele vai sair, pô! É verdade! O pessoal tá vendo lá fora! O pessoal tá vendo lá fora! Eles estão dizendo que isso aqui é tudo manipulado. Vocês são todos atores! Que isso? Vocês são! Vocês todos estão se juntando... Não precisa ficar falando desse jeito! Calma! Tá viajando! Vocês todos estão se juntando pra ir contra mim! E todo mundo tá vendo! E você... Se você for pro paredão, você vai sair! Você é a primeira a sair! Você é a primeira a sair! Eu não vou sair! Ninguém vai votar em mim! Todo mundo aqui gosta de mim na casa! Você vai sair! Coitada! E é isso, Reinaldinho! O meu posicionamento é esse! Chile! Sua vez! Olha! Eu tava bastante em dúvida! Sabe, Reinaldinho? Quem eu ia votar! É... Mas... Depois desse conflito aqui agora, eu tive certeza do que eu vou fazer! Porque todo mundo sabe aqui, que não é surpresa pra ninguém, que realmente eu tenho os meus aliados aqui na casa! É verdade! E a Rafa e o Luiz são parte dos meus aliados! Então assim, a Rafa ainda bem que está imune! E o Luiz agora, ele ficou numa situação delicada! Então eu acho que pra balancear isso e também pra votar com o meu coração e com a minha verdade, eu vou votar no Chico! Que? Você vai votar em mim? Eu cheguei em seu amigo! Eu cheguei em seu amigo! Desculpa! Você tá votando pra agradar eles, né? Que é agradar os chefes! Imagina! Eu não preciso disso! Ah, eles são uns coitados! Eu tô votando com meu coração! Eles são uns coitadinhos e você é a salvadora da pátria! Não, eu tô votando com meu coração! Chico, desculpa! Mas assim... Eu vou votar! As suas atitudes vão te levar pra fora dessa casa! Isso aí! Perfeito, Chico! Não! Ablo! 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 Luiz, em quem você vota e qual a sua justificativa? Bom, não é nenhuma surpresa que hoje eu vou votar no Chico, hater! Todo mundo sabe o que ele faz! Ele invade a mansão, joga lixo! Ah, isso foi uma vez só! Uma vez? Tá, duas vezes! Mas também, quem tá contando? E você tá sendo o hater de todo mundo aqui dentro! É! Chamou o Reinaldinho de Reinaldinho! É! E sabe que ele não gosta disso! Eu não sei não! Eu tenho muito carinho pelo Reinaldinho! Então, meu voto é nele! Agora é a minha vez de falar! Shhh! É! Tá bom! Meu voto é no Chico! Espero que ele saia! Falou! Terminou! Fechou! Boa! Acaba com ele! Acaba com ele! Rafa! O seu voto vai pra quem? Bom... É... Eu não vou me prolongar muito! Vai no Chico! Porque eu quero ver ele fora da casa! Então é isso! Rafa! Você tá votando em mim porque você sabe que eu sou um jogador forte! Eu fiquei em segundo na prova do líder e você tá com medo do meu game! Segundo! Segundo! Segundo na prova do líder! Primeira prova do líder que ficou eu e você! E eu só saí porque me boicotaram! Você tá com medo do meu jogo! Você sabe que eu sou um jogador forte! Você tá querendo me botar pra fora! Mas pode ficar tranquilo, Rafa! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Fala pessoal! Eu só não votei em você porque você tá imunizado! Serginho amigão! Você vota em quem hoje? É! Vamos lá! Por uma questão de estratégia mesmo! Pra não levar meu amigo Luiz pro paredão! Eu vou ter que votar na Shirley! Hã? Que isso, Serginho! Gente! Que estratégia furada é essa? Serginho! Eu vou ter que votar na Shirley! Infelizmente! Na Shirley! Eu vou fazer o que? É uma questão de estratégia pro Luiz não ir! Vou fazer o que? Tem várias outras pessoas! Mas a gente sabe que o Chico vai sair! Todo mundo sabe que vai sair! Não vai sair! Não vai sair! Mas é uma questão estratégia! Eu não esperava isso! Espero que vocês me entendam! Fernando! Bom, né? Então... Eu vou... Nessa mesma levada aí! Eu já tava pensando em quem eu ia votar realmente hoje! E... Por conta do Gabriel ter me colocado no... No paredão! Eu acho que eu vou ter que me vingar aí também pra proteger o Luiz! Que... Provavelmente se ele tivesse que escolher entre os dois, ele escolher a Sheila e o Luiz ia pro paredão! Então... Eu vou votar em você, Xi! Gente! Olha! Que que é isso! Você também fez? Eu não fiz nada! Você provocou todo mundo! Desculpa gente! Mas ó... Não... Não... Não esperava também! Viu, Fernando? Eu tava muito torcendo por você também! Sua amiga aqui! Eu disse... Mas beleza! Não dá pra confiar nas pessoas aqui dentro! Mas isso é normal, gente! Mas não dá pra confiar você botando ele no paredão! Isso que não dá pra confiar! Mas Serginho, de volta! Eu não esperava também, né? É isso aí, pô! Não, ok, ok! Não, tá tranquilo! Beleza, beleza! É isso aí, Fernando! Por último, Biel! Em quem você vota e por quê? Bom, Reinaldinha aí! Como é que você tá? Bom... É muito ruim estar aqui no meio do fogo cruzado, né? De estar tudo acontecendo... Mas por questão de aliança, de confiança e de estratégia também... É... Hoje o meu voto vai pro Chico! Quê? Não é pro Chile? É, é pro Chile! Vocês são todos uns falsos, cara! Não, desculpa mesmo, Chico, mas assim... Não, tá pedindo desculpa aí, me botou no paredão, mas vai pedir desculpa! Cara, mas é porque é rápido que eles são meus amigos, entendeu? Isso aí! Ah, eles são meus amigos, não! Fala com eles, não! Fala com eles, não! Fala com eles, não! Fala com eles, não! O negócio é porque você já atrapalhou a mansão deles diversas vezes, né, cara? Você é hater deles, tem um histórico, assim... Entendeu? Então eles são meus amigos, desculpa! Mas o que acontece aqui dentro, tá aqui dentro! É questão de estratégia! É questão de estratégia! Fala na cara da Rafa o que você falou pra ela comigo! Fala na minha cara! O que que eu falei? Fala na minha cara! Fala na minha cara! Fala na minha cara! Fala na minha cara! Fala! 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 Fala na minha cara! 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 Obrigado.